Nesta sexta-feira, aqui no Canal Ideal, nós vamos ter uma entrevista exclusiva com o doutor Mauro Tibola e também com o doutor André Augusto Martins. Diante do cenário da falta de vagas para internamento de seus pacientes em Xancherê, eles optaram por colocar em prática um tratamento medicamentoso de um cientista de Nova York, nos Estados Unidos, o doutor Zelenko. E, para a surpresa de todos, em 90% dos casos foi evitado o internamento hospitalar. Assista essa entrevista exclusiva e também acompanhe o depoimento de pessoas que fizeram esse tratamento a partir das 19h no Facebook e também no YouTube do Canal Ideal. Eu espero você!